Olá, meus amores! Tudo bem? Meus amores, hoje eu estou aqui para falar alguns micos que eu já paguei. Bom, pessoal, eu e minha filha e meu namorado, a gente estava conversando, cada um falando dos seus micos. E a minha filha costuma dizer que eu pago muito micos, né? Seja nas receitas que eu esqueço o nome dos ingredientes e olha que eu mexo com bastante ingrediente aqui em casa, né? Que eu trabalho com culinária, eu vivo de culinária. E acabo esquecendo mesmo, não sei se é distração, não sei se é emoção de estar falando com vocês, eu só sei que eu esqueço. Então, pessoal, aí a gente estava falando sobre os micos e eu falei assim, ah, vai dar um vídeo, né? Que eu vou falar com as meninas, vou conversar com as meninas, falar com as meninas sobre os micos aí. E eu lembrei de quatro micos meus, né? Que um dia eu estava subindo na escada rolante num shopping daqui, né? Da minha cidade e avistei uma loja com a porta bonita, transparente, mas parecia que não tinha vidro nenhum, né? E eu entrei naquela loja que eu tenho, eu gosto de fazer compra. Eu falei assim, agora mesmo? E tinha muita coisa de cozinha que eu gosto muito, né? E eu fui entrando naquela loja vendo as coisas lindas, bati a cabeça na porta, a porta falando, ó, gente, não sei como aquela porta não quebrou. Tamanho o barulho que foi. Gente, as atendentes ficavam olhando de uma pra outra, assim, não sabia nem o que fazer, né? Nem o que falar. E eu, com a minha cara de vergonha, saia mil por hora, desci aquela loja da escada que eu não vi nem de... Não, olha, desci, não fui mais fazer compra em shopping nenhum. E o segundo mico foi, assim, uma cliente que ia sempre na minha barraca, né? Lá, é, sempre eles iam, quase no finalzinho, eles iam. Eles, até o evangélico e sempre que acabava o culto, eles passavam na minha barraca. E a gente conversava, tal, não sei o quê. E a menina naquele dia, não sei, eu não sei se eu cismei, não sei o que aconteceu, porque eu achei que a menina não tava grávida. E ela dava com vestidinha, assim, meio, assim, com cintinha quase embaixo do peito, assim, embaixo do peito. E eu sei, não sei o que eu pensei. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um carinho nela, né, que é um cliente bom e tal. Aí eu falei assim, nossa, você tá gravidinha? Falei, não, não tô gravidinha, eu tô gordinha. Olha, gente, pensa numa pessoa que ficou com vergonha. Foi, eu comecei a atender outro rapaz e passou por aquilo mesmo. Eu não sei, pessoal, se foi por isso ou não, só sei que ela não voltou mais na minha barraca. Olha, mas não foi por mal, entendeu? Não foi por mal. Então, agora eu penso duas vezes em perguntar se aquela pessoa é esposo, se aquela pessoa é filho, se a pessoa está grávida. E, nossa, eu penso bastante, porque eu passei por isso na minha vida e não quero passar mais. Então, outro mico foi que eu fui comprar até aquele presentinho que eu fui dar de Natal agora pro meu namorado, né, que tá até no canal. Aí eu pedi o menino assim, eu falei assim, a gente pode tá gravando, né, tal, talvez a pessoa não goste. Aí eu falei com ele, aí ele falou, não, pode gravar, tal. Aí ele falou assim, mas tá, aí ele pegou e falou assim, você grava, é, é o que, assim? Aí eu falei assim, ah, é, tem um canal no YouTube, né, tal. Aí ele pegou e falou assim, ah, então você é a famosinha do YouTube? Aí eu falei assim, que? Vovózinha do YouTube? Aí eu, aí ele falou, não, famosinha do YouTube, hum, ah, tá bom. Ah, fiz uma emboleira, que vocês não tem noção, foi outro mico que eu paguei. Bom, é, mas o pior mesmo, o pior dos piores, você não, olha, que eu fiquei assim, um mês pra me esquecer, ou mais. Aliás, eu não esqueci ainda, na verdade, né, é, que eu tava indo lá pra Maria Desgraça aqui, é, tava vindo de lá, né, do submercado com, é, 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 Maria Desgraça é um bairro aqui da minha, da minha cidade. Aí eu tava vindo e, eu, num sol, num sol, com sacola de supermercado, e acho que eu tava assim, sonhando em ter uma carona ali naquela hora, porque eu não, não tava aguentando o sol e o peso da sacola. E, não sei o que que aconteceu também na minha cabeça, que passou minha vizinha, que eles faziam roupa e faziam as entregas nas fábricas, aqui tem muita fábrica de roupa, né, e eu, não sei o que que passou, que eu vi eles, e eles pararam na minha frente, eu vinha com a sacola, né, eles pararam justamente na minha frente, eu falei assim, nossa, uma carona, né, uma carona, e aquilo, como eu já conhecia eles, já, né, tal, a gente era amigos, assim, e eu já fui, ela, a moça saiu do carro, né, a esposa saiu do carro pra fazer a entrega da roupa, e nessa hora, eu cheguei e entrei no carro, com a minha sacola, né, entrei no carro dela, com a minha sacola, uma carona, aí ela falou assim, oi, Janete, o que que é? Aí eu falei assim, oi, você não parou pra mim, não, na carona, não? Aí ela falou assim, não, a gente vai entregar as roupas aqui, ó, aqui na fábrica, eu falei, ai, nossa, não acredito, Gente, eu, eu não tive reação, eu não tive reação, eu saí do carro com a minha cabeça baixa, vocês não tem noção, aquilo eu não acreditava que tinha acontecido comigo, falei, não, isso não aconteceu comigo, eu achei, esse, achei o pior mico, e eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha, eu fiquei aqui, quando, quando a gente tava, é, conversando, que, às vezes, eu passava e via eles, assim, deu até uma meia estremecida na amizade, porque, eu fiquei com muita vergonha, fiquei com muita vergonha, e, e acho que ela não entendeu muito a situação, o que tava ocorrendo, que ela também não teve reação, ela foi lá, entregou a roupa, e, eu não sei o que ela pensou, porque ela não tocou, nunca mais ela tocou no assunto comigo, e, pra mim, foi até bom, porque, eu tava muito, eu fiquei abalada, eu fiquei com muita vergonha, Bom, pessoal, é isso, é, esses micos, ah, não, lindo, tem um do meu, é, namorado, que, eu acho que eu tinha que contar, que eu achei muito engraçado, quando ele falou, né, ele também é o rei dos micos, então, eu juntou o miquinho e o micoso, eu juntou, eu e ele, né, o miquinho e o micoso, porque, fala sério, nós paga mico mesmo, Então, ele também me contou, deixa eu contar umzinho dele só, que eu achei engraçado, é, dizê-lo que ele chegou no banco, e, não tem a lista, assim, da porta que vai, né, que a pessoa vai, é, que a pessoa vai entrar na, na, na porta giratória, Aí, dizê-lo que, ele chegou, tá, com aquela barriguinha dele, pá, chegou assim, aí, passou da lista, onde que não é pra, é, pra ficar esperando fora do, da marca, né, e ele entrou e já se enfiou ali na frente, aí, dizê-lo, que a parte de trás já veio, já bateu no bumbum dele e já, e tinha um homem na frente, e tinha um homem já entrando naquele vão que tem que entrar, que é uma pessoa só, e ele pegou, e, eu tô tão querendo rir, que meu olho gigante tá lacrimejando, é, ele pegou, e, e já entrou junto, dizê-lo que ali, já agarrou no homem, né, que não tinha espaço nem pra, pra ter a mão dele, que a mão dele ficava, ficasse, assim, é, pra baixo, tinha que fazer assim, aí, ele já pegou no, na cintura do homem, e, aí, o, diz ele que foi muito engraçado, na cena, diz ele, como ele olhou pra trás, falou, meu amigo, aqui não tem jeito, não, ou nós vai, nós fica, olha, gente, eu não aguentei, não, mas eu ria, falei, bem, me, olha, não acredito que você fez assim, não, fiz, Janete, então, e é isso, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se vocês dão like, tá, e até o próximo vídeo, beijos pra vocês, meus amores!